Árvores são necessárias para a vida humana na Terra por muitos motivos. Elas removem carbono da atmosfera por meio da fotossíntese, algo fundamental em tempo de intensificação das mudanças climáticas. Além disso, elas formam florestas que abrigam a biodiversidade e geram renda e emprego para a população da Amazônia. Essa semana, o liberal Amazon conheceu o trabalho de três empresas que estão nessa missão de reflorestar a Amazônia. A primeira delas, a MRN, fica lá em Oriximiná, no oeste do Pará, e refloresta áreas que anteriormente foram utilizadas para mineração. Só no ano passado, a empresa reflorestou 362 hectares, equivalentes a quase 360 campos de futebol. Mais de 492 mil mudas foram utilizadas. Já a BBF plantou 11 milhões de árvores de palma com alto poder de captura de carbono nos estados do Pará e Roraima. O objetivo é plantar 40 milhões de árvores até 2030, com 800 mil toneladas de carbono retiradas da atmosfera por ano. Já a Mombac plantou 1 milhão de árvores no município paraense de Mãe do Rio e quer chegar a 3 milhões até abril de 2024. E tudo isso feito com mão de obra local. Quer saber os detalhes da importância do reflorestamento na Amazônia? É só acessar liberalamazon.com. O que é mais? O que é mais? O que é mais? Tchau.